4, 3, 2, 1... O que acontece na Argentina fica na Argentina. Fico tenso, fico nervoso com essa escola de despedida de solteira. Não é despedida de solteira. Só quero curtir com as minhas amigas. Foi muito boa com tacos e pelotas. E aí tia, vai liberar mesmo? Eu preciso comigo. Você tem que ir lá com as suas amigas. Amigos, é Josie. Me segue lá no vlog da viagem. Se eu soubesse que era despedida de solteira, eu tinha me depilado. Pra quê que você ia depilar se você é virgem? E, e, e. E? Eu escolhi esperar. Mais 10 anos que a gente não viaja juntas. Tá mais frio aqui dentro do que lá fora. O que é que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sou alérgica, Gil. E aquilo lá fora é o que, Anja? Tapioca? Gente, ela tá igual o Kenny do Sofá. Só falta morrer. Ah! Ah! Você tá ali na frente do Thor dos Vingadores. Ele nem parece o Thor. Ele é melhor, porque ele tá perto. Ah! Quer conhecer meu hotel? É o melhor hotel de Bariloche. A melhor vista. A melhor cama. A cama? Menos 5 graus aqui em Bariloche. Eu não tô sentindo minha cheira. Eu esqueci de fazer isso. O que importa é que a gente veio pra cá pra se divertir juntas. Lud, tá tudo bem? Caraca, gente. Ainda bem que eu já tô craque. Porque senão eu tinha levado uma tumbaça. Sério isso, gente? Não, né?